Bom dia pessoal, estou aqui para fazer um vídeo para vocês, hoje eu estou em outra região, bem distante da minha cidade, e aqui é uma roça, coisa linda, maravilhosa, só estou filmando uma paisagem para vocês, estou fazendo uma caminhada, estou aqui fazendo uma caminhada, ali tem uns coco que a gente comia lá no passado, quando era criança, está vendo o cachinho lá no fundo, não dá para pegar não, e também é propriedade particular, então aqui é as árvores, tem o coqueiro, e vou mostrar para vocês, aqui parece um pedingal, mostrar para vocês algumas plantas de árvores nativas, essa daqui do meu tempo de criança, essas florzinhas, olha que linda, agora é época das árvores nativas da semente, eu quero ver se tentar filmar para vocês, a pimenteira que a gente colhe a pimenta preta, ela dá nas matas, vou tentar localizar aqui, eu vim na casa da minha irmã, e vou ali, vou focar a pimenteira, essa daqui, essa de folha é a mais escura, ela dá pimenta preta, vou tentar virar para cá devagar, aqui ó, essa escura aqui, onde é que eu estou focando, e vem descendo ó, a árvore dela, a gente colhe a pimenta preta, apesar que eu não gosto, e não posso comer né, a pimenta, então aqui, é um lugar muito tranquilo, apesar que estamos ó, de nublado aqui em Minas, vou mostrar ela mais uma vez aqui para vocês, mais outra árvore de pimenteira, colhe a pimenta preta, quase ninguém usa aqui não, colhe para usar não, é essa aqui ó, ela é bem bonita, ela dá tipo uma vara para cima, comprida, e cá para cima é pastagem né, onde se cria muito delore, é gado comum também, lá está o zipi, já acabou as flores, aí é mais, tudo ave nativo, chegar na minha irmã, vou ver se eu, se eu filmo as flores dela, as flores dela que, que abrido né, já estamos, já encerrando, e essa estrada sai em outra cidade, para lá a gente já foi até na esquina, e lá para frente, nós estamos caminhando, qualquer coisa, eu vou filmando diferente, eu vou filmando para vocês, lá mais aqueles cocos, a gente comia muito quando era criança ó, ó, aquelas moitas lá é coco, chama coco, a gente chamava de brejaúba, eu filmei outro dia no museu para você, mas não era não, aí dá uns cachos de coco gigante ó, a casca dele é amarga, mas a gente comia lá na roça, tanta coisa da natureza que a gente pode, pode ser usado né, ser consumida, e muitas pessoas não sabem, mais bambuzal, eu vou dar uma pausa, que a gente já vai caminhando aqui na estrada, e a minha irmã, até chegar na minha outra irmã, ali tem uma árvore de flor que chama garapo, não está dando para focar bem, está do outro lado da cerca ó, toda amarelinha, é uma madeira muito boa, e aqui, uma entrada ó, mais pastagem, e as montanhas ó, minas é muita montanha, vou mostrar para vocês ali embaixo da moita de bambu, aqui está um baúba, um baúba, a folha dela serve para pressão alta, e a um baúba comprida, é, a folha dela é para cura diabetes, também já foi comprovado isso, aqui tem muita, muita, muita planta que, é, da, 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 nativa que pode ser usada, então, pessoal, aqui um brejinho, ali tem taboa, minha mãe, eu já falei para vocês, minha mãe fazia travesseiro com isso aqui, tem ali, é só a liro do pavor, aquelas verdinhas ali, dá para comer a flor dele, agora está sem flor, e tem aqui também a capeba, capeba ou pariparoba, ela é utilizada como planta medicinal, ó, diz que usa até o tratamento do câncer, pode pegar folha, e a gente pode fazer, é, pode picar no meio da coxa, lá mais moita de bambu, vamos ver debaixo dessas moitas de bambu, que desse uma água, ali tem aqui esse chachinho, ó, que não pode, está proibido, agora está proibido para tirar, né, não pode, não pode comercializar mais, mais capeba, ó, essas folhas aqui, ó, redondas, olha que lugar bonito, olha o barulho da água, gente, sente a natureza, lugar bom para meditação, né, a gente que mora lá na cidade, ó, só o barulhinho da água, aqui é muito rico em água, gente, esse lugar aqui, onde a minha irmã mora, se eu puder filmar alguma coisa do quintal dela, eu vou estar filmando, tá, e mais bambu gigante, a natureza viva, olha o silêncio, olha lá embaixo, vamos ver se a gente foca, onde desceu o enchente, delícia, né, gente, a natureza, né, hoje eu vim dar um passeio aqui, eu já estou passeando mesmo, gente, que a gente fala mexericão, manjericão do mato, a gente come essa, essa, a frutinha dele, aquele ali, vai esvermelhado, é porque está aqui, está barrando, e é muito bom para a saúde, agora eu quero filmar para vocês, a, bem de perto, a canela de velho, canela de velho, ó, que é usado para poder, problema reumático, problema nos ossos, é essa daqui, ela está nova, esse é o manjericão, gente, a gente pode comer a frutinha, dá uma frutinha roxa, só que eu faço pesquisa, não sai o nome manjericão, sai outro nome no Google, quando eu vou fazer pesquisa, e as pessoas também não, não estão muito pesquisando mais, aí, mais canela de velho, ó, a flor que eu mostrei para vocês, ó, chama garapa, a madeira, essa árvore aqui, ó, mas eu estou em busca da sucupira, gente, não esqueci da sucupira, não, ó, nem parei com o celular, nossa, está cheio de abelha, é linda, maravilhosa, lá também, ó, apesar das pastagens serem tudo, é, braquiara, mas ainda tem árvore nativa, formando uma divisa ali, ó, de pasto, e aqui o pé de manga, ó, está carregadão, pé de manga carregadão, olha só, lá em casa não vai dar nada esse ano, só deu flor, ó, isso aqui é da minha irmã, aqui está dela, ó lá, vai vir, vai vir, vai vir, não vou contar ele, vocês são um anjo, então, então, minha prova, sai com o olho, então, ó, 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 ó Opa! Pai, pai, pai! Oi, dá para andar, oi! Filho, canelo, cachorro, nada! Deixa eu ficar cabelo aí! Não vai descer, não é? Não vai descer, não é? É verdade. É verdade. É. Eu tava verde aqui. Olha o córrego, que maravilha. Olha o barulho da água. Pavor. Você fala o que é? Ah! Lilo do pavor. Água. Cristalina. Mais um engericão. Coito de carqueio, ó. Esse é bom pra baixar colesterol, glicose. Nenhum tratamento também, acho que de fígado e vesícula. É amarga muito, mas essa é a carqueja do brejo. Tá na beirada do brejo. Banana nanica. Ó o coração da banana. As mudinhas, tudo filhote. Ó. Aqui desce a água. Tá bem... É, a natureza aqui tá bem pura. Lá tem a plantação de mandioca lá no final. E mais um baúba. Ó. Ah, é. Tchau. 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 Tchau.